Namaste, você tá bem, você tá legal, eu quero saber, tô muito bem, obrigado por perguntar. Vamos falar sobre uma história de um cãozinho que deu um show ao tentar ficar perto do seu dono? E de bombeiros que perceberam isso e foram mais do que maravilhosos? Vamos começar! Então, tô gravando esse vídeo na época do Natal, Natal de 2014. Talvez você esteja assistindo em outra época, carnaval, não sei. Mas como a gente tá vivendo um momento de muita paz, quer dizer, a gente tá tentando, né? Porque Natal representa paz, bondade, sinceridade, espiritualidade. Então vamos falar de coisa bonita, tá? Vou te contar a história de um cãozinho que tá surpreendendo todo o Brasil. Por quê? Por quê? O dono dele era um morador de rua que teve um ataque epiléptico. Epilético. É, epilético. O que eu achei fantástico é que os bombeiros, ao perceberem o que estava acontecendo, pararam a ambulância, abrindo as portas e deixaram o cãozinho entrar pra acompanhar o seu dono. E aí fica aquela coisa de solidariedade, de respeito pela vida, de respeito por um animal. E tudo isso é muito lindo. Não dá pra gente não tocar nesse tipo de assunto sem se emocionar, sem falar de coisas tão positivas. Até porque, pra mim, bombeiros eles são meio que anjos da guarda que estão aqui nesse planeta Terra. Na forma como eu penso. Não sei se você pensa igual, mas eu penso desse jeito. Agora eu achei demais a sensibilidade das duas partes. Primeiro do cãozinho, que é fiel. Um cão sempre é fiel. Ele quer ficar do lado do dono dele. Então se ele percebe que o dono tá mal, tá indo pro hospital e tá sendo levado, ele já tá na rua. Olha o desespero do cachorrinho, correndo, mesmo sem fôlego, mas fazendo de tudo pra acompanhar a ambulância, pra tá perto do dono. Isso é prova de amor concreta. Isso é prova de fidelidade. Isso me faz pensar, será que nós humanos não somos os animais e os animais não são os humanos? Não tô falando em termos de raciocínio e essas coisas, mas em termos de sentimento, em termos de fidelidade, em termos de amor. Porque um animal sempre é fiel. Um animal sempre vai fazer de tudo pra estar do lado da pessoa que ele ama. Sem pedir nada em troca. Só carinho, amor e respeito. Mas isso é o básico, isso é uma coisa que a gente tá esquecendo. Por quê? Talvez porque a gente esteja ficando cada vez mais duro, com tanta notícia ruim, com tanta tragédia, com tanta coisa que não vale a pena. Mas aí eu fico pensando, especialmente nessa data, por que a gente não pode usar esse tipo de exemplo pra transformar as nossas vidas? Por que não ser mais fiel? Por que não ser mais gentil? Mais educado? Por que não fazer a bondade pro próximo? Coisa que esse cãozinho, no seu gesto tão inocente, tá dando uma lição em muita gente. E ponto positivo pra esses bombeiros, porque eles tiveram a sensibilidade de parar o carro, porque perceberam que o cãozinho ia ficar abandonado. Que o cãozinho tava desesperado na rua. Porque esse cãozinho tava fazendo um esforço sobrenatural pra estar perto do seu dono. E aí, parar o carro e abrir a porta pra deixar os dois juntos, isso sim é um gesto de bondade, é um gesto de solidariedade. Coisa que a gente sempre fica esperando dos bombeiros, né? Claro que a gente entende que em algumas situações não dá pra parar, não tem muito o que fazer. Mas esses bombeiros em especial, olha, palmas pra vocês. Porque vocês sim deram um show de tudo que é bom, de educação, de tudo que é bom. E o mais extraordinário foi ver esse cãozinho que ficou o tempo todo ao lado da marca, do seu dono, esperando que ele fosse atendido. Se ele melhorou, se ele não melhorou, eu não sei. Mas o que fica aqui é esse exemplo de solidariedade. Esse exemplo de humanidade. Um exemplo de humanidade que vem de um animal. Então, eu queria encerrar esse vídeo te propondo uma coisa. Que tal ser gentil com alguém? Que tal fazer bondade pra alguém? Aliás, eu vou te deixar aqui, ó. Esse aqui foi um vídeo que eu fiz, véio, falando de uma instituição, cujo objetivo principal é falar sobre gentileza. E aí eu pergunto, você já foi gentil hoje? E ontem? Não? Então que tal tentar praticar um ato de gentileza por dia? Você ainda tem tempo? Talvez tenha tempo de fazer alguma coisa hoje? Mas se não dá, faça amanhã. Faça alguém mais feliz. Proporcione amor, proporcione bondade. Para de olhar o outro com aquele olhar de reprovação, se achando melhor. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E a prova é o exemplo desse cachorrinho. Tão lindo, tão singelo e tão simples, né? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. E vamos praticar bondade. Namastê, Pete. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho